Pessoal, agora vamos explorar os recursos. Sempre lembrando que alguns são muito básicos, como o rótulo, que tem a descrição aqui, você consegue separar, é como uma tag. A URL, na realidade, é algo bem simples, é um link, então vai aparecer ali o professor adicionar um link, então ele só vai clicar em adicionar, logo em seguida vai para o link. A pasta também é bem simples, tem aqui uma breve descrição, a pasta vai agrupar documentos, slides, ao criar uma pasta, vai aparecer ele para adicionar, semelhante como é o espaço de upload de arquivo. E também temos arquivos. Eu vou criar a pasta. Criando a pasta, você vai adicionar essa pasta, e a partir desse momento, você tem aqui, tarefas. Vou colocar aqui tarefas. A partir disso, eu coloco aqui uma descrição e já vai aparecer automaticamente o conteúdo. Ou seja, o conteúdo seria exatamente o que eu vou fazer de upload. Exibir o conteúdo na pasta, você pode colocar o conteúdo na pasta. Em uma pasta separada, embutida do curso, deixa em uma pasta separada. À medida que você clica aqui, você consegue subir esses arquivos. Então, antes de colocar um arquivo, o ideal é criar uma pasta, pode ser materiais da semana, materiais do curso, e depois colocar esses arquivos, URLs, enfim, o que você desejar. Aqui, no caso, eu posso colocar arquivos do servidor, arquivos recentes, utilizar uma URL. Portanto, aqueles itens que eu vi anteriormente, mostrei para vocês com URL, rótulo e arquivo, se tornam inúteis nesse momento. O ideal é focar em construir uma pasta e depois colocar os anexos aqui dentro. Certo, pessoal? Até a próxima e espero que vocês tenham gostado.